Agora, no campeonato catarinense, do Figueirense, nesse marco é de lugar, vitória do Figueirense, porque aqui ó, fora do NB deu 90%, bem acima da média da liga, que é 83% de acerto, e indicou também fora que vai fazer gol, né, o gol vai ser pode ser gol até primeiro tempo, no momento que foi fora de um pra cá. Aí aqui, eu acredito na vitória do Figueirense, mas se você acha que é Figueirense, não acredita 100%, você pode colocar só no NB, correto? E aqui você pode colocar a vitória do primeiro tempo com o Figueirense, porém é muito arriscado, porque ainda tem poucas informações sobre esse mercado, correto? Então, eu acredito na vitória do Figueirense, porém você pode colocar o Figueirense e empatar a nova aposta. Nesse jogo, entre ataque mineiro e Uberlândia, no campeonato estadual mineiro. Então, nesse jogo, o bot indicou, uma de um ponto sem HT, uma de dois pontos 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 sem HT, ó, 99%, ó. Que a média da Liga é 88%, que, ó. Caso faz média de jogo, Angus não. Caso leva gol, fora de NB, e contra empate. Aí, nesse jogo, eu digo, eu indico vitória fora, por quê? Porque se juntar aqui, ó, pode estar abaixo, né, 36%, porém, possível, é, 90% para fora fazer um gol. E, ó, e, ó, por não, 81%, então, impossível, provavelmente, caso, o risco é pouco, sabe, ó. E, ó, caso faz média, devido, eu vou aguardar um por cento, né. Ó, faço a seguinte, ó. Ó, todo fora, né, o cara, o que tá fazendo fazer, ó, vale a raça, pelo menos um gol, e vou aqui, ó. O cara fez, ó, 27%, muito abaixo da média, e levou 50%, então, faz mais do que leva. E esse 10 gols por partida, geralmente, foi só em uma ou duas partidas, que ele fez gol. O restante é um pouco, entendeu? Então, eu dico, e a média, ok, ó, dico, do Atlético Mineiro, 83%, e, 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 média de levar a gol de 69%, bem abaixo da... O grande clássico do, do Paulistão, Palmeiras e São Paulo. Eu acredito que, se, é, vitória, o Palmeiras ou empata numa aposta. Porque, no confronto reto, o Palmeiras, de três últimos anos, deu cinco. Porém, ele vem com duas derrotas, né, dos três últimos jogos, vem com duas derrotas e uma vitória. E o São Paulo vem com duas vitórias e um empate, né. O que é interessante é essa análise. Ó, 80%. Todos os jogos, químicos, Palmeiras e São Paulo, essa dica é 80%. Rapaz, quando acima, esse é 60%, é uma grande possibilidade de ele ganhar, dessa dica. Então, além de escolher, é, vitória, o Palmeiras e o Palmeiras para estar no posto, o Ander é 3.5. Tá novento e quatrocentos. E a minha liga, é, 86 e a minha dica do mundo, sobre a Liga 78. Nesse jogo da Copa Verde, Santos e Pai Sandu. Aqui, esse jogo está muito complicado, porque entre o Santos e Pai Sandu, ele vem com... Próximo, Liga 79. Onde oibilities do Porto, o Pai Sandu vai por lá, do Pai Sandu e Liga, né. Tá novento e Pai Sandu, né. Aí, aqui ó, a média de gol, ó... Do novo partida 2. Aí, aqui, ele ficou 1.5 parte de 3.5, e ouve 2.5, e se o outro ponto 2.5, então... então aí aqui é um empate que tá entre a equipe 92 por cento de acerto e a média da copa é 83 por cento de acerto e aqui se você também você pode ir no 1.5 aqui o que quer indicar nesse jogo possivelmente pode sair dois a um ou 3 a 0 para a moeda das equipes correto mas eu indico outro empate nesse jogo é o petroleiro e bolivar no campeonato boliviano aqui o público três bitas ambos sim ou não consigo e vitória empate fora olha aqui a porcentagem alta de cada então esse jogo é um pouco sim o que fora fora tá forte assim tá ótimo de jogos de casa tá tá mais ou menos e porém o confronto direto indicam caso e oitenta e noventa todos os quais são jogos em casa ele fez pelo menos um bom 90 por cento aqui ó 90 por cento e aqui tem que ser por cento vamos ou ou você quer uma bebida um pouco mais valorizada coloca B fora ou vitória empate fora 70 por cento e aí Obrigado.